Quarta-feira, hoje é dia 18 de maio, quarta-feira, são 17 horas e 35 minutos. Eu ainda há pouco, quando vinha da Delegacia de Crimes Cibernéticos, fui até lá fazer uma visitinha ao pessoal ali, porque tem uns marmanjos aí que estão me incomodando um pouco e eu quero identificá-los e levá-los à barra dos tribunais, como já fiz com outros vagabundos que me incomodaram também anteriormente. Todos eles foram devidamente condenados e botaram o rabinho no meio das pernas e se foram. Esses agora vão também. Não perdem por esperar. Se o pessoal pensa que pode usar o anonimato para suas manifestações, eu quero dizer que estão muito enganados. Não tem anonimato na internet, não. Ninguém pensa nisso, não. A rigor, eu já sei os nomes, sei o que fazem e onde trabalham, né? Para variar, é essa turma aí da vanguarda do atraso, né? Não perceberam ainda que perderam o jogo. Bom, eu estava vindo da Delegacia de Crimes Cibernéticos pela Avenida Piranga, aqui em Porto Alegre, e estava ali ligado na Rádio Gaúcha, na RBS, ouvindo o comentário do comunicador, jornalista e procurador, inclusive do Ministério Público Estadual, aposentado agora, Antônio Brito, e ele estava falando sobre a condenação do Zé Dirceu. Estava comentando o que disse o advogado do Zé Dirceu, que diante da pena imposta pelo juiz Sérgio Moro, de 23 anos de cadeia, reclamou e apelou para a emoção das pessoas. O Brito fez a mesma coisa, apelando também para a emoção dos ouvintes, 23 anos, um homem de 70 anos, equivale a uma prisão perpétua. Eu preferiria uma pena de morte, mas é prisão perpétua. Agora, o advogado do Zé Dirceu e o próprio comentarista da Rádio Gaúcha, nenhum dos dois contou com clareza para o distinto público por que ocorreu essa condenação. Aquele ator lulopetista Wagner Moura, ele precisaria saber bem as razões de condenações com essa de um dos fundadores do PT, ex-presidente do PT, ex-chefe da Casa Civil de Lula, de uma figura assim de poa do lulopetismo. Deveriam procurar saber por que razão esse sujeito está na cadeia e vai continuar na cadeia. Eu espero que perpetuamente sim. Espero que sim, mas eles deviam contar por que razão. Pois olha, nesse novo processo aí, que resultou nessa condenação do Zé Dirceu, 23 anos de cadeia, neste processo aí, a acusação central são de crimes de corrupção ativa, de corrupção passiva, ou seja, crimes cometidos por um corrupto e por um corruptor. Crimes de corrupção passiva e corrupção ativa. E mais crime de lavagem de dinheiro. Ele podia ser acusado também de formação de quadrilha e mais alguma coisa. Mas no âmbito de que cenário? No âmbito do seguinte cenário. Vocês não vão acreditar que esse sujeito, o Zé Dirceu, ele preso no Mansalão, na Papuda, em Brasília, ele mesmo preso, estava traficando, estava fazendo advocacia administrativa em favor de empreiteiros com negócios da Petrobras. E usava para isso um atravessador, o Milton Pascovitch, que foi preso agora na Lava Jota, em Curitiba também. Esse Milton Pascovitch é uma figura muito interessante, ele tem vinculações grandes aqui para variar também, no Rio Grande do Sul, familiares inclusive. Esse Milton Pascovitch, na delação premiada dele, vocês sabem que ninguém pode fazer a delação premiada se a delação que fez não tem como ser comprovada. Senão ele perde todos os direitos da delação premiada, não adianta nada. Então quando alguém diz assim, ah, isso aí é mais um delator, não, não é mais um delator. Quando uma delação premiada é homologada pela justiça, quase sempre pelo Supremo Tribunal Federal, é porque existem elementos probatórios muito consistentes. E é o caso, inclusive, desse agora que resultou na condenação do Zé Dirceu por mais 23 anos. Eu estou publicando a sentença na íntegra, aqui, logo aqui embaixo. Deem uma olhada ali. Está na íntegra a sentença do juiz Seju Moro. Então esse Milton Pascovitch confessou ter pago a quantia de 15 milhões de reais, somando tudo, para o Zé Dirceu, que mesmo dá prisão, até parece que esses vagabundos que estão aqui na PASC, que ficam lá de dentro, coordenando o crime organizado na rua. O Zé Dirceu, a exemplo desses bandidos que estão aí nos presídios de segurança máxima, ele de dentro da cadeia estava lá, mandando os diretores da Petrobras, no caso o Renato Duque, que é do PT, não sei porque o sujeito até agora não falou ainda, mandando o Renato Duque fazer esse contrato com esse, contrato com aquele, contrato com não sei o quê. E o Pascovitch era o homem que... a ligação entre o Zé Dirceu e os empreiteiros, e a Petrobras, e ficava pingando dinheiro ali na conta do Zé Dirceu. O que o Wagner Moura quer mais? O Wagner Moura vai para a televisão, vai para o rádio, vai para o jornal, para o Raico Esparta, não, isso é golpe, tem havendo um golpe. O advogado do Zé Dirceu chegou a dizer, isso aí é um... 23 anos, é uma decisão política? Opa! Então agora a Justiça Federal Brasileira, ela está a serviço de quem? De política como? De quem? Bem fez agora a Rosa Weber aí, atendendo uma representação, bem fez a Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, atendendo uma representação da Câmara dos Deputados, para interpelar, tinha uma para que ela explique que história é essa de golpe, que se ela está tomando um golpe, por que ela não reclamou até agora ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, para que o Supremo impeça esse golpe? Porque se tem golpe, o próprio Supremo Tribunal Federal é um dos golpistas, né? Esse tipo de retórica malandra, mentirosa, cheia de sofismas, né? Isso tudo aí está sendo passado a limpo, exatamente agora também, neste momento. De modo que o que eu quero dizer para todos vocês é o seguinte, que existe muita consistência por trás de todas essas condenações do Lava Jato. Essa gente toda não está sendo condenada por acaso, não tem nada a ver de perseguição política. E são todos membros da mesma organização criminosa luropetista, que é integrada, entre outros, inclusive, pela presidente Dilma Rousseff, e cujo chefe conhecido, que vai acabar na cadeia mais horas, menos horas, o Lula, já começa a vazar aí pela mídia informações de que está muito mal, de que não consegue falar, que o câncer voltou e agora com dores. Quer passar o quê? Pena? Quer que as pessoas tenham pena? É isso que fez, inclusive, o advogado do Zé Dirceu agora. Não tem que ter pena dessa gente, não. É tolerância zero com os ladrões do dinheiro público, né? Felizmente as coisas estão mudando. Bastante, inclusive. Já mudou o governo. Tem que mudar provisoriamente, mas tem que mudar definitivamente. Eu volto amanhã para conversar com vocês novamente, mas queria deixar esse recado aí, porque às vezes passa a impressão de que esse pessoal está sendo condenado por nada. Ah, não fez nada, coitado, 23 anos é que se viu, né? As penas, os juízes, as impõem proporcionalmente ao tamanho dos delitos que eles examinaram. E é o caso, foi o caso do Zé Dirceu, hein? O que eu espero não saia mais da cadeia, não. Com progressão e tudo, talvez ele não saia da cadeia. Vamos ver. O que eu espero não saia da cadeia.